Olá a você! Seja bem-vindo a mais uma vídeo-aula em nosso canal Pleno Digital aqui no YouTube. E dessa vez eu trago uma função muito esperada por todos para quem usa o WhatsApp, como o título do vídeo já diz. E se você clicou nesse vídeo, é porque você ficou curioso em saber como transcrever áudios do WhatsApp agora em 2023. Desta vez não vamos precisar ser testadores betas e nem ter a última versão do WhatsApp. E nem tampouco aplicativos de terceiro, estes que não fazem parte da Play Store, que é a nossa loja de aplicativos dos Androids. Vamos precisar apenas de um código, um código secreto, que eu vou revelar nesse vídeo. E se você ficou curioso em saber que código secreto é esse, não pule o vídeo, não saia do vídeo e fique até o final. Que eu vou lhe mostrar o passo a passo. E o primeiro passo, vamos entrar em nosso WhatsApp e agora vamos escolher qualquer contato. Eu aqui vou escolher o meu próprio e vou enviar uma mensagem com este código que vai aparecer agora na tela. 3197-2280-540. Você salva esse contato que o robôzinho irá transcrever a sua mensagem de áudio. E para mostrar que funciona, vamos fazer um teste. Vou clicar aqui na mensagem de áudio e olha só. Fico feliz por você estar aqui conosco em nosso canal Plinus Digital. E uma dica bônus que eu vou lhe dar. Para que funcione corretamente, é preciso que você fale pausadamente. E também, articule bem a boca. Para que as palavras saiam com clareza. E assim chegamos a mais um final de um vídeo. E se você gostou desse vídeo e quer continuar assistindo mais um vídeo aqui do nosso canal, basta só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela final. Fique com Deus e nos veremos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos veremos no próximo vídeo.